Direto de um sótão abandonado, você está ouvindo, eu quero ver o filme, o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem, eu fiquei sem fôlego depois dessa introdução. Eu também fiquei. Bem-vindos, esse é o episódio 20, nós chegamos à segunda dezena de episódios, ninguém acreditou na gente, mas a gente perseverou, a gente seguiu as instruções do professor e juntos com uma equipe chegamos até aqui. O que vocês têm falado nesse momento muito marcante da história desse podcast? Muito marcante da história desse podcast? Comigo está Leonardo Wittmann. Olá pessoal, olá para a comunidade do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais sinistra do Brasil. Sim, eu roubei a abertura do Alexandre. Ih, Alexandre Rossi aqui na abertura. Agora eu quero ver como ele se vira. Olá pessoal, sim, eu roubei a introdução mais sem graça que é do Leonardo agora, deixa para dar o troco. Perfeito, era isso que a gente queria. Mas e aí minha gente, como é que a gente chega nesse dia de gravação, nessa sexta-feira? Porque hoje é sexta-feira, todo mundo sabe disso. Sim, hoje é sexta. Sextou então? Estou. Como é que a gente chega? A gente chega bem, eu acho. O time está bem. Tipo assim, Rafael, o que tu anda assistindo, Rafael? Conta para a gente. Tá, eu vou roubar a função do Alexandre e hoje comigo é o Eu Quero Ver a Série. A partir de agora nós estamos fazendo o Eu Quero Ver a Série. Em primeiro lugar, já está quase terminando, na verdade, a série do Obi-Wan no Disney+, Obi-Wan Kenobi. E eu devo dizer assim, cara, é uma série que eu nem vou falar muito da história, é o Obi-Wan Kenobi vivendo aventuras no universo de Star Wars. E é divertido, e a Will McGregor de volta, e isso faz parecer mais Star Wars que várias coisas recentes de Star Wars. E sei lá, é uma aventura. Eu vi muita gente criticando online, dizendo, ah, o roteiro é sem graça, a cena são, a coreografia não é tão bem feita quanto alguns filmes e tal. Eu, cara, é uma aventura de Star Wars, tá ligado? Fazia tempo que a gente não via algo assim, diretaço, simplesinho, bacaninha, sem muita firula. Sei lá, eu tô gostando. Eu me sinto totalmente desvinculado da sociedade no momento, porque tá todo mundo caindo de palma em cima e eu, cara, é ok, é bom. Passa o tempo. Sim. Tá, mas assim, tu falou, ah, fazia tempo que a gente não viu uma história assim, mas comparada ao Mandaloriano, por exemplo. O Mandaloriano não saiu faz tempo. O Mandalorian. O Mandalorian pra mim tem outra, eu chamo de Mandalorian, desculpa, não consigo chamar o Mandaloriano, mas tem outra vibe, tá ligado? Eu gosto do Mandalorian, só que ele não tem o clima tão de Star Wars, assim, ele tem um clima mais Western, mais um cara solitário andando pela galáxia e tal, que tá, é tri, muito tri. Gosto da série, acho excelente, mas não é, tipo, quando eu vejo não dá aquele climão de Star Wars pra mim, assim. Que pra mim é essencial, é ter uma aventura com vários personagens que interagem, fazem piadinhas e tal, que meio que se sente falta, assim, né, assim. Sim. E além disso, eu também comecei a ver uma série nova que recém saiu, quando isso for ao ar vai ter dois episódios online só, que é a Miss Marvel. O primeiro episódio me impressionou muito, eu acho que eu tô virando meio que um disco quebrado, que cada série da Marvel parece um pouquinho melhor que a anterior, e eu vou repetir, essa é bastante melhor que a última que eu já gostei, que foi a do Cavaleiro da Lua, a protagonista que faz a Kamala Khan, por exemplo, é surreal o quão simpática e carismática ela é, tipo, imediatamente. Não é a Lallana Lynch? Não. É uma atriz, peraí. Kamala Khan, quem é Kamala Khan? Não é a Miss Marvel? É a Miss Marvel. Ah tá, mas Miss Marvel não é a... Mas essa série, cara, apesar de tu ter dito, assim, que tu tá falando isso, que uma série parece melhor que a outra, não que isso queira dizer muita coisa, mas eu vi que essa série, ela é a série da Marvel mais bem avaliada, por exemplo, no Rotten Tomatoes. Sim. Sabe? Ela tem a maior nota entre os críticos. Então, eu não assisti ainda, mas eu tive curiosidade pra assistir em função disso, tá tendo um retorno muito positivo, assim. E eu acho que é tanto de crítica quanto de público também, né? É, é que assim, ela é uma série que, ao contrário de algum... Tipo assim, o Cavaleiro da Lua é legal porque parece uma coisa bem diferente do normal da Marvel. Essa funciona porque parece que se passa, tá, exatamente no mesmo planeta dos Vingadores, assim. Tipo, tem conexões diretas, tem referências diretas. Só que é uma história mais de bairro, assim, uma... Põe, ela não é nem uma herói no começo do episódio. E é só uma pessoa, assim, que ela tem uma família paquistanesa e ela tá ali, mostra a vivência dela no colégio e tal, é bem legal. Deixa eu entender uma coisa, o Miss Marvel não tem nada a ver com o Capitã Marvel. Tem a ver porque a Miss Marvel é fã da Capitã Marvel. Ah, é por isso que eu achei que a Lashana Lynch... Lashana Lynch tivesse no Miss Marvel, porque ela tá no Capitã Marvel. Sim. Então eu pensei que fosse a mesma personagem. Tá, tá. Mas ela ia ser a coração do Capitã Marvel, né? Talvez, pelo que eu entendi. Se algum dia aposentarem a Brie Larson. Sim, sim, não. A Lashana Lynch já foi Capitã Marvel, né? No filme Doutor Estranho. Spoilers? Spoilers? Bom, spoilers, spoilers. Esperando. Sim. Tenho visto o Doutor Estranho, senão eu ponho um pi no Leonardo aqui depois. Não vamos resturar os outros. Uns aos outros. Mas é isso aí, eu vi essas duas séries que eu assisti até agora. Essa semana eu realmente não tive muito tempo pra ver muita coisa, então eu passo a bola pro nosso amigo Alexandre Rossi, que... Então, bom, primeiro falar... Primeiro falar que eu acabei de ver Stranger Things, que aliás é o nosso último episódio especial, o bônus foi sobre Stranger Things, então confiram lá também. E já falamos bastante sobre essa série naquele episódio, só dizer que eu fiquei com a trilha sonora da série muito na minha cabeça e fiquei revisitando ela durante essas últimas semanas muito assim. O Alexandre virou um fã de Kate Bush. É, aliás, muito legal, né? A Kate Bush, ela chegou numa posição nas paradas que foi muito maior do que ela chegou na época que ela lançou a música Running Up That Hill. E a Running Up That Hill chegou agora, estourou entre, sei lá, o público jovem, o público geral, muito mais do que na época e ela, no site dela, ela divulgou uma nota de agradecimento, reconhecendo os novos fãs e enaltecendo o trabalho dos Duffer Brothers da série e dizendo que ela também é fã da série, né? Que ela também acompanha a série. Isso aí, eu achei muito massa isso, né? Então, e além disso, eu tô acompanhando, tá saindo ainda, os novos episódios estão saindo, da nova temporada de The Boys, na Amazon Prime. Assiste The Boys, Alexandre, eu não esperava. Eu assisto The Boys. Eu gosto do conceito da série. The Boys é uma série sobre super-heróis, só que, assim, na verdade ela é uma sátira. É um clima meio ótimo, não é? É um pouco, é, se assemelha um pouco. E ela, assim, eu comparo muito ela com uma série que, na verdade, preciso pensar, inicialmente não tem nada a ver, que é The Morning Show, mas que também é uma série que fala sobre bastidores e é todo o clima pesado dos bastidores, das pessoas tentando passar uma por cima das outras. E The Boys é sobre um grupo de super-heróis e esses super-heróis são meio que celebridades, super-estrelas do show business. Eles têm um grupo que são os sete, The Seven, e os, sei lá, os super-heróis mais poderosos ou, sei lá, os melhores super-heróis estão nesse grupo. E eles fazem comerciais e filmes e saem em revistas e tem toda uma glamourização, né? E a série faz um pouco uma sátira disso, uma crítica disso e dos bastidores, né? Que nos bastidores, na verdade, é um tentando passar por cima do outro e é uma briga de egos, né? E aí, além disso, a série traz várias outras críticas sociais também, né? Assim como The Morning Show, só que The Morning Show fala sobre um jornal... Não é uma pegada totalmente diferente, né? É realista, fala sobre um jornal matinal, né? Um jornal matinal com a Jennifer Hennig e tal e tal, mas só que também tem muita essa questão dos bastidores e das pessoas passando por cima das outras. Só que em The Boys, as pessoas, tipo, elas literalmente explodem as outras, de vez em quando, enquanto em The Morning Show isso é mais figurativo. Aliás, em The Boys tem várias cenas de explosão de corpos. Que beleza. Eu tô achando interessante essa temporada nova, mas eu acho que The Boys, assim, às vezes ela fica... Ela poderia investir mais nas críticas que ela faz, sabe? Poderia ir mais a fundo. Se eu tivesse uma crítica pra fazer sobre essa série, seria isso. Que às vezes eu espero que ela vá um pouquinho mais além. Mas, assim, é uma história divertida de acompanhar, assim. Então, eu me divirto assistindo e... Essa temporada tá sendo assim também. E eu acho que é basicamente isso que eu tenho visto ultimamente. Mas... Bom, eu não vou dar minha... Eu não vou responder porque eu não quero dar minha resposta de sempre. Mas eu vou recomendar um... Bom, eu já fiz isso em outro episódio, mas acho que eu posso fazer com a permissão do host que é recomendar um outro podcast. Eu recomendei? Quer dizer, eu permiti? Que eu me lembre sim. Tu permitiu, tanto que eu falei. Existem outros podcasts? Existem. Não, não tão bons, mas existem. Existem número dois, número três. Aquela coisa. Em qualquer categoria. Até crime real, nosso é melhor. É, eu vou recomendar um podcast chamado Inside of You com o Michael Rosenbaum. O Michael Rosenbaum ficou muito conhecido por ser o Lex Luthor do Smallville. E é um podcast muito legal porque ele entrevista atores, atrizes. E... Mas não é aquela conversa super, assim, digamos, superficial. Tipo, olha, eu sou uma celebridade. Olha como minha vida é fantástica. E por aí vai. É, ou só pra vender o filme ou uma série que a pessoa esteja. É uma conversa, assim, bem... Bem honesta, bem transparente. Enfim, o Michael Rosenbaum até brinca que às vezes é quase uma terapia, assim, pros dois ali, pra quem tá conversando com ele e pra ele também. Então é bem... É uma coisa bem, assim, aberta, né? Uma coisa bem, tipo, as pessoas não têm ali muito... Não querem esconder, assim, como é a vida delas, os problemas que elas tiveram e tal. E já vou fazer um link com uma outra coisa que... Que é o... Vai ser lançado esse ano, agora eu não me lembro exatamente quando, uma história em quadrinho do... Escrita pelo Kevin Conroy. O Kevin Conroy, pra quem não conhece, é o dublador do Batman, de vários desenhos animados do Batman. É considerado meio que a voz do Batman, assim. Série animada? Começou na série animada, não? Ele começou na série animada, naquela época, em 92, 93. Mas depois ele fez outras vozes do Batman, outras animações, se eu não me engano, ele também fez a voz do Batman nas séries de games do Arkham Asylum. É ele. É ele. E ele vai lançar esse ano um quadrinho que é sobre como ele se revelou homossexual. Tipo, como ele se revelou homossexual pro mundo, assim. Tipo, a experiência dele. E eu não sei se é uma história do Batman, acho que talvez seja. Mas achei muito interessante, assim. Muito legal, assim. E vai sair dentro do... Não sei se é uma série ou se é um... Não é uma... Não sei se é uma série ou se é dentro de um selo da DC que se chama DC Pride. Mas é pra sair esse ano. E tô curioso, assim. Tô curioso pra ver o que vai ser isso, assim. Mas tô sempre fazendo uma adaptação pra gente poder falar aqui no podcast, talvez. Sim, sim. Não, e até já conectando de novo com o podcast do Michael Rosenbaum. Tem uma entrevista com o Kevin Conroy, que eu até ouvi semana passada. Que eu tava há tempo querendo ouvir ela toda. Tinha ouvido alguns trechos, só. E semana passada eu ouvi toda. E, cara, e é muito legal, assim. Tu... Tu... Tu ouvir, tipo, um cara desses, assim. E toda... Tudo que ele fala, assim. Que ele vem de uma família extremamente problemática. De um pai que tinha um comportamento abusivo. De que ele saiu de casa, sei lá, aos 17 anos. Ele foi companheiro de apartamento do Robin Williams. Tipo... E ele começou a atuar em peças de teatro em Nova York. Fazendo, tipo, Shakespeare, assim. E quando, tipo... Quando chamaram ele pra fazer um teste pro desenho do Batman. E ele... Enfim, ele foi selecionado. Ele passou. Mas... Foi muito isso, assim, que ele fala. Que, tipo... De todos os personagens da DC, o Batman é o mais shakesperiano, né? Que é uma coisa que ele vinha... Que ele fazia, né? Ele fazia peças shakesperianas. Então, que é um personagem, né? Muito sofrido. Que tem uma dualidade. E ele se reconheceu também nisso. Dessa dualidade. E, então, vale muito a pena, assim. Acho que vale muito a pena ficar de olho nesse quadrinho que vai ser lançado. Mas também no podcast. E... É bem legal, assim. Acho que ele fala umas coisas muito interessantes, assim. De, por exemplo... Né? Ele diz, ah, tipo... Naquela época, o que aconteceu de... De ele ser selecionado pra ser o Batman, né? Um ator que fazia Shakespeare nos palcos de Nova York. Que ser selecionado pra ser a voz do Batman. Pra ele é uma coisa que hoje em dia isso não seria impossível de acontecer. Porque hoje em dia, todos os atores e atrizes que são selecionados pra dublagens importantes... Essas dublagens levam muito em conta quem é o ator e atriz, né? Se é uma celebridade ou não. Se é uma estrela ou não. E naquela época, não. Naquela época foi, tipo... Ele era um cara que não era tão conhecido do grande público. E... E teve isso, assim, né? Ele se transformou no Batman. Então, bem bacana. Mas isso é isso. A gente teve essa... Desculpa, só pra pegar o gancho das dublagens. Que a gente teve uma pequena polêmica em relação a isso com o lançamento de Lightyear, né? Uhum. Porque nos Estados Unidos, o Tim Allen foi substituído pelo Chris Evans. E aqui, o Guilherme Briggs foi substituído pelo Marcos Mion. Né? Nossa. E daí, teve um ruído, assim. O pessoal ficou questionando se isso era necessário e tal. Mas é que... Bom, nesse... E aí, ambos os casos pegaram pessoas... Celebridades, pessoas conhecidas. A questão deles é que o Buzz... O Buzz do filme Lightyear... Eu não vou repetir o meme aqui. É que é outro personagem do que o Buzz... Do Neko. Sim. É o filme que o Andy assistiu, né? Só porque... Pra virar fã do Buzz. Se diabos o boneco não teria a mesma voz da pessoa de verdade, sabe? Quantos bonecos a gente tem que falas, falas e é uma gravação da pessoa original. Enfim. Eu não comprei essa desculpa deles. É. Bom, não sei. Eu tenho que assistir. Dizem que o trabalho... Pelo menos... Eu ouvi falar que o trabalho do Marcos Mion tá bom. Assim, na primeira crítica que eu ouvi sobre Lightyear... Eu ouvi elogios ao trabalho dele. Mas eu sei que teve essa... Polêmica, né? Uma pequena polêmica a respeito da dublagem. Mas... É, a palavra castrou... Eu te interrompi. É trending no Twitter hoje porque... Alguém falou que castraram o personagem do Buzz Lightyear pra cada voz. Twitter é uma coisa. É uma coisa. Aliás, nos sigam no Twitter. É verdade. Isso a gente deixa mais pro final do episódio, geralmente. Mas é isso aí. Mas é isso aí. E acho que a gente chega, assim, ao final desse bloco. A gente pode fazer a nossa pausinha esperta de... Cinco horas hoje. A gente tem que assistir o filme rapidinho. E daí a gente volta... Pra falar sobre a grande obra... A Entidade. Que eu esqueci o nome aqui. Eu tive que olhar. Tive que colar. A Entidade. A Entidade. A Entidade. Nos aguardem! Ou não. Só ouvir música. E estamos de volta com esse episódio incrível de... Eu quero ver o filme. Hoje nós vamos falar... Falar... Hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos... Tá difícil. Hoje a gente vai falar sobre o filme Sinistero. No Brasil, a Entidade. De 2012. Que é um filme que esse ano completa... Dez anos. É verdade. Do seu lançamento. Quase que nesse dia. Um filme dirigido... Não sei, desde eu não me lembro. Mas é um filme dirigido pelo Scott Derrickson. Que eu vou conferir aqui enquanto... Com o grande Ethan Hawke. Não, foi lançado em 2012. Pode ter certeza disso. Eu me lembro da sessão de cinema que a gente fez. Não, eu não tô duvidando. Eu só quero ver se a gente tá perto ou longe do aniversário. Ah, a gente tá longe pra público do aniversário. É lá em outubro. Vamos fingir que esse... Roteiro de quem? Roteiro de quem? Qual o dia que foi lançado? Qual o dia que foi lançado de outubro? 12 de outubro. Dia das Crianças. Ah. Se fosse no dia 2 de outubro, ia ser muito legal. Nos Estados Unidos, acho que não é dia das crianças. Enfim, eu não sei. Eu não sei nada. Hoje eu tô... Não sei. Me peço desculpas pra quem nos ouve. Tudo bem, a gente perdoa. Mas enfim, Leonardo já deu a ficha técnica. Agora me resta o quê? Falar sinopse. Vocês estão... Ah, sim. Vocês querem ouvir sobre o que é esse filme? Querem, né? Sim, eu gostaria. Eu gostaria de ser. Porque eu não entendi o filme. Ethan Hawke é Ellison Oswald. Um autor de livros não ficcionais sobre crimes reais que mudam... Que se muda a uma suspeita casa pra tentar ressuscitar sua carreira. Na casa nova, ele acha no sótão um projetor e uma caixa de filme assombrados. Assombrados por um integrante de uma banda de nu metal dos anos 2000. Que é o Bagu, o detonador de crianças. Também um demônio. Nas horas vagas, quando ele não tá tocando guitarra numa banda de trash metal. Eu quis dizer Slipknot, mas não escreveu, né? É, é que eu já falei isso no Batman. Eu não queria repetir a piada, sabe? E daí é assistir os conteúdos. O Ethan Hawke assiste os conteúdos que são assassinatos. Surpresa. De famílias. De famílias. Ele começa a ser atormentado por visões. Whisky. Um cachorro. Barulhos. Diz quilos. Cobra sem patas. E sua esposa, que constantemente ameaça deixar ele. Isso é sinistra. Isso é sinistra. Isso é sinistra. Sinistra. Cara, eu vou te segurar agora, Leonardo. Eu sei que tu tá prestes a... Ah, eu tô aqui, eu tô aqui, cara. Mas vamos... Tá, tá bom. Voltar os holofotes pro Alexandre Rossi agora. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Alexandre, qual tá a relação com o sinistra? Então, é curioso, cara. Porque eu sou a pessoa que não tinha assistido esse filme até então. E eu sempre ouvia vocês falarem bastante sobre ele. E eu realmente fiquei pensando Bah, será que o Rafael e o Leonardo tão aprontando uma pra cima de mim? Será que... Qual é que é? Não, nunca, nunca. Qual é que é desse filme? Daí eu fui ver e realmente o filme é bom. Eu fiquei assim, um pouco aliviado. O que eu achei sobre esse filme, cara? Eu achei muito interessante que ele é um filme simples e bom, sabe? Ele é simples e competente. Pra mim ele tem um roteiro sólido e fiquei bem impressionado que se vocês forem ver ele se passa praticamente 80 ou 90% do filme numa locação só. Claro, com inserts do Super 8 filmado e tal das cenas que aparecem depois. Não vou entrar muito adiante. Mas me parece um filme de produção relativamente simples com um roteiro que se sustenta bem por vários pontos que a gente pode discutir ao longo do episódio. Então isso me chamou muito a atenção de ser um filme de terror bem equilibrado, sabe? Que inclusive utiliza... De vez em quando ele tem uns jump scares mas não exagera também, sabe? É, só tem um jump scare que eu considero ilegal. Eu acho que tem muito jump scare no filme. Tu acha que tem muito? Eu acho que tem muito. Ah, é que eu tô acostumado mal então. Eu acho que tem o suficiente, assim. Acho que o filme tem que ter uns pulinhos de vez em quando. Eu só lembro... Quer dizer, eu não lembro agora exatamente qual mas ontem, quando eu tava assistindo eu queria tomar nota e me esqueci que tem um jump scare que eu considero, assim que, ah, esse foi tosco. Os outros todos... Ah, o jump scare final eu acho tosco. Mas enfim. É, tá, é. O final ali que aparece é uma entidade. Aquela é tipo... É, pode ser do final, sim. É que tem alguns que eles são meio que jump scares preparados daí eu já fico me encolhendo assim e nem olho pra tela. Não, o do guri na caixa é muito bom. É um jump scare porque tu tá de acordo com o The Rock ali. Ele tomou um susto, a gente tomou um susto. Beleza, show de bola. Quer dizer, a gente se caga ali, enfim. A minha relação com esse filme... Agora eu vou atropelar o Alexandre de vez. Minha relação com esse filme... A gente foi vendo... Eu fui vendo o cinema junto com o Leonardo, eu acho. Há 10 anos atrás. E eu saí do cinema dizendo Cara, que filme lixo. É lixo, é uma porcaria, é clichê de terror. As musiquinhas que eles põem durante os filmes não tem nada a ver. E, cara, eu detestei, assim, de primeira. E daí o tempo foi passando, assim. Acho que uns 2, 3 anos. E ele apareceu num dos streamings. Um dia eu... Pá, vamos... Vamos dar uma chance nova, né? Assistir de mente aberta. Ver o que eu acho. E, cara, eu tive a reação extremamente oposta, assim. Eu achei muito bom. Eu sei... Pá, pá, que filme. Eu até falei pro Leonardo. Pá, meu, tu tinha razão. É uma piada interna entre nós. Geralmente, quando um detesta muito o filme e passa um número de anos, a pessoa que não gostou de um filme geralmente fala Ah, é, tu tinha razão, aquele filme era bom. Ou oposto. Às vezes também já aconteceu de... Ah, esse filme, na verdade, era ruim. Mas eu tinha que dar o braço à torcida. Saber se eu tava errado. Só que daí aconteceu uma terceira coisa estranha que na preparação desse episódio eu tive que reassistir o filme e eu fiquei muito mais próximo da minha segunda opinião. Não me entendam mal. Mas algumas coisas que me incomodaram na primeira vez e não me incomodaram na segunda voltaram pra me atormentar dessa vez. Que eu acho que esse filme... E aí é só pra encerrar a minha parte daí eu vou passar a bola pro Leonardo. Eu acho que esse filme tem uma certa dificuldade pra mim de achar o tom dele e tem algumas coisas que parecem piada e que eu não sei se são pra ser e até agora eu não sei direito qual é a intenção. Ah, eu acho que eu sei até do que tu tá te referindo. Teve uma cena que eu comecei a rir. O policial aquele. O policial, exatamente. O policial. Ele traz um elemento de comédia pro filme que é legal, eu gosto. Não é esse o problema. Mas é que torna todos os outros acontecimentos do filme eu fico... O que que aqui é pra ser naquele tom? O que que é pra ser, tipo... Não é que nem o Sinister que é todo... Sinister, não. Desculpa. O Maligno. Que é todo tão ridículo e absurdo que pra mim tá. Eu tenho de acordo. Esse filme sai um pouquinho da linha de uma maneira que eu fico... É interessante também. Isso não é uma coisa ruim, tá? É só uma coisa que me... Me causa esse leve desconforto. E tu, Leonardo? Qual a tua relação com o Sinister agora? Te solta. Cara, minha relação com o Sinister é muito forte. Muito forte. Porque eu me lembro que a gente foi assistir esse filme no cinema em 2012. No Borbão Ipiranga. Nesse Brasil, aqui em Porto Alegre. E... E eu me lembro que eu fiquei muito assustado durante o filme. E saí do filme muito assustado também. Acho que é um dos filmes que eu assisti no cinema que mais me impactaram, assim, por algum motivo. E depois talvez a gente possa entrar nesses motivos, assim. Mas até indo além disso, além de ser um filme que me marcou muito nesse sentido, também é um filme que pra mim é um divisor de águas porque foi a partir do Sinister que eu genuinamente comecei a gostar de filmes de terror. Que eu genuinamente comecei a ir atrás de filmes de terror e me interessar mais e assistir mais. E acho que até, tipo, hoje em dia é um dos gêneros que eu mais gosto de assistir, assim. Se não, o que eu mais gosto. Mas eu acho que o Sinister me pegou muito porque essa própria ideia de ter um demônio dentro do filme, sabe? Essa coisa que tu olha os assassinatos ao mesmo tempo, tem aquele demônio dentro do filme e não só um demônio que tá sendo filmado, mas que ele tá vivo dentro do filme. Dentro do filme que o Ethan Hawke tá vendo, eu digo, dentro dos filmes Super 8. Eu achei essa ideia muito legal, sabe? E até, tipo, acho que o próprio, o próprio, digamos assim, brincadeira que o filme faz, eu acho interessante que é, tipo, é basicamente a gente assistindo o Ethan Hawke assistindo um filme. Então, tipo, essas camadas, digamos assim, eu acho bem bacana. Isso é uma coisa que me chamou atenção nas duas vezes que eu vi. Cara, se tu quer um filme que tu assiste uma pessoa reagindo a coisas, é melhor que o YouTube. É esse filme. Tu nunca vai ver o homem olhar algo tanto quanto nesse filme. Aliás, eu falei que esse filme ele se passa 80, 90% numa locação, que é a casa que ele vai, né? Que é a casa onde aconteceu o assassinato e tal. Mas, na verdade, também uma boa parte do filme é só o Ethan Hawke assistindo o Super 8 e descobrindo coisas através disso. Então, é tipo, ele... No escritório dele, né? É, de certa forma, é um filme até quase minimalista, assim, tipo, de execução. Uma coisa que me chamou muito a atenção no Sinister que vai ao encontro do que o Rafael falou um pouco, só que pra mim de uma forma boa do filme não ser... Meio que não se decidir, assim, não saber. É que, assim, pra mim a questão do sobrenatural me intrigou, sabe? Da questão sobrenatural do filme. Que ele... Realmente, ele mostra aquele... Aquela figura, aquele demônio, aquele integrante do Slipknot. Parece mais integrante da banda Mushroomhead, tá? Desculpa, é isso. Ah tá, tá bom. Só que, assim, ao mesmo tempo, inicialmente a gente pode até interpretar que isso são... É do psicológico do Ethan Rock. Que ele se muda, ele já tá acostumado a se mudar pras cenas de crime e aquilo pode mexer com a cabeça dele, né? Então, pra mim, fica essa... Ficou sempre um... Sempre não, mas até um certo ponto do filme fica a dúvida de que se aquilo realmente... se existia alguém por trás disso, se alguém tava cometendo aqueles crimes ou se realmente se tratava de um evento sobrenatural, sabe? E essa... Essa dúvida, eu achei interessante o filme jogar com essa dúvida. Não sei se é proposital ou se foi só uma leitura minha, mas foi uma coisa que manteve muito a minha atenção ao longo da... Do filme, né? É interessante isso do ponto de vista. Porque eu... Acho que eu vi esse filme três ou quatro vezes, eu nunca... Nunca cogitei a possibilidade de não ser uma entidade, sabe? De não ser um demônio e de não ser realmente verdade aquilo que tá acontecendo. Nunca imaginei que poderia ser da cabeça do Tenorok, assim, mas interessante. Sinceramente, as duas vezes que eu revi eu esqueci do Bagul e quando acontece a revelação eu fiquei, putz, isso é verdade. Esse filme do Bagul... Desculpa, eu acho o Bagul um nome muito ridículo. Isso é uma das coisas que eu chatei um pouco. Pode ser. Com um tratamento um pouquinho mais cuidadoso, assim, do... Podia ser uma coisa mais ameaçadora, mas é que o cara fala Bagul e eu vi o Sexto Donofrio na ponta mais fácil do mundo. Ele ligou o Discord e fez isso que a gente tá fazendo agora. Falou por cinco minutos e tá no filme, é isso. Sim, sim. E recebeu um cheque, né? É, com certeza. Muito maior que o nosso. Não é pequeno. Nós não recebemos poucos pra fazer isso. Mas ele recebeu mais que a gente, com certeza. Bom, mas nos desenhos que ele acha das crianças retratando as cenas do crime, tem sempre um... Não é Mr. Boogie que tá escrito ali? É, Mr. Boogie. Mr. Boogie. É, melhor um pouco do que Bagul. É. Bagul. Tá, vamos botar uma ordem nessa coisa. Vamos. Tá, basicamente ele é um escritor que a carreira dele chegou ao fim. Não, chegou não. Tá estagnado há uns três anos. Ele lançou um livro que foi um best-seller, que foi o Kentucky Blood. Que foi meio que um... Enfim, foi um best-seller. Meio que estourou ele. Estourou a carreira dele no bom sentido. Depois lançou um outro livro que eu não me lembro o título. Ele fez ele dar uma entrevista com as mais bizonhas da história. É. Não tem nada a ver com ele e ele é um cara que só quer fome de dinheiro e na entrevista não, porque eu quero justiça e não sei o que é. É, isso aqui é completamente bom. Hoje é excelente. É, importante dizer que ele é tipo uma pequena celebridade. se ele é reconhecido pelas pessoas onde ele vai. É, para essa casa que eles... É que eles se mudam para essa casa numa cidade pequena, né? E daí lá numa cidade pequena até um dos policiais reconhece ele, pede um autógrafo depois. E essa é uma das minhas cenas favoritas é quando ele está falando com o xerife. Que o xerife vem e começa a dar uma dura nele dizendo ah, tu não vai te meter em nada aqui, tu não vai ter acesso à polícia, não sei o que. E ele responde meio que sarcasticamente algumas coisas, meio... Os dois ficam se estranhando ali e eu acho que dá um tom muito legal assim e já te deixa numa situação desconfortável assim, ah, o que esse cara realmente faz? Até aquele ponto também a gente não sabe exatamente o que ele faz, ele quer um escritor e ponto. E daí vai se revelando isso, eu acho aquele começo eu acho muito tria assim. E daí tem... Uma das minhas broncas também aí começa nesse começo é que o cara, o policial deixa entender que, ah, aconteceu alguma coisa nessa casa e a gente já imediatamente liga os pontos que a primeira cena desse filme é o filme Super 8 de uma família sendo enforcada por uma árvore que tem um negócio com um serrote ali que fica balançando e cortando o galho por como? Eu não sei. Depois a gente descobre. E é essa mesma casa onde aconteceu esse assassinato é pra onde o Ethan Hawke tá se mudando. Desculpa, o Edson Oswald. E o xerife da ETD diz isso, só que a mulher do Ethan Hawke e sua família não sabem disso nada. Pra eles, ah, nós estamos se mudando pra uma cidade porque o pai e o marido, enfim, tá escrevendo um livro e aqui ele precisa tá pra fazer a pesquisa dele. E essa pra mim é uma das minhas cenas favoritas do filme que é a tensão dele com o xerife seguida imediatamente por uma das coisas umas tensões mais baratas do filme que é tipo ah, a família não sabe daí tem isso daí nós vamos descobrir daí a família quer deixar ele daí tem esse conflito que eu não gosto. Não sei o que vocês acham disso em geral. tu diz ele esconder porque a família não sabe, né que eles estão se mudando pra casa do assassinato. A esposa dele até fala ah, não vai me dizer que a gente tá se mudando de novo pra uma casa perto de uma casa que teve um assassinato. Ele fala não, não é perto da casa não é isso. É a casa. É, lá é a casa. Esse diálogo eu até gosto mas é que tipo não, é mas isso caracteriza muito o personagem do Ethan Hawke que tipo até quando eu vi uma entrevista do roteirista que é o C. Robert Cargill que até a ideia do Sinister é baseado numa ideia dele quando eu vi uma entrevista com ele ele até comenta assim que eles estavam procurando um ator que fosse que pudesse ser um personagem que pudesse colocar esse personagem do Oswald como tipo um douchebag que acho que em português seria meio que um um trouxa assim, né um babaca um babaca mas que é, um babacão mas que fosse um babacão que ao mesmo tempo tu conseguisse ter alguma empatia por ele assim e daí eles pensaram o Ethan Hawke é o autor que ele fez por isso eu acho que ele fez outras vezes na carreira também um cara meio babaca mas que é meio que ok relatable digamos assim até no bom, enfim não vamos fazer spoiler de boyhood mas até no próprio boyhood ele tem esse aspecto um pouco pode ser eu li assim pelo menos o filme sim acho que o Alexandre ia falar alguma coisa não, não pode continuar mas é dito ah tá, ainda é bom então eles que estão na casa é, eles chegam na casa mas também o que me incomoda é que a personagem da esposa dele só existe pra bronquiar ele o tempo inteiro não, mas não só cara eu não acho que seja só pra bronquiar ele eu acho que eu não gostei eu gostei muito da atuação da atriz mas eu não gostei nada pra fazer é é ela ficou um pouco no meio termo assim eu não eu não eu não acho que ela só bronqueie ele eu acho que o problema da personagem dela é que meio que ao longo do filme o que ela faz é basicamente xingar ele e depois dizer ah, mas vai ficar tudo bem eu tô aqui pra te apoiar né então é uma coisa o personagem acaba sendo muito 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 plana muito rasa assim, sabe até meio clichê assim, tipo ó, se tu não fizer isso direito eu vou te abandonar deu o Anton Hock fica, ah, me desculpa não sei o que mas eu tenho que escrever esse livro esse livro é importante pra mim é e ela meio que passa um pouco por cima do sentimento dela e diz ah, eu vou apoiar esse cara eu vou continuar apoiando ele sabe, mas fica daí uma personagem meio parece que ela tem essa função tem um momento que ela tem um momento que ela história, né que ela diz pra ele largar pra ele desistir sim, aliás sim, o nome da atriz é Juliette Ryland que é uma cena que eu gosto muito lá no final só que tipo pra mim fica meio perdida ao ponto de que tipo ele nunca parece se importar com a relação deles e ali meio que sei lá não tem como é que eu vou dizer eu não tô conseguindo me expressar hoje tá difícil tem uma dissonância um pouco ali no como é apresentado e como ele age que é proposital até certo ponto mas também não funciona aí por inteiro é é uma situação esquisita pra mim e outra coisa é que pra mim assim, tá ter problemas de relacionamento no personagem filme de terror não é novidade mas ao passo de que tu já tem a tensão de que ah tem projetor assombrado com filmes assombrados coisas aparecendo barulhos acontecendo criança tem terrores noturnos gente morrendo de verdade em algum lugar é tu tentar botar ainda mais esse draminha familiar meio que pra mim diminui a história assim acho que se a família não tivesse esse conflito tão pronunciado fosse uma coisa mais ah ok isso que o pai faz nos incomoda mas a gente não tá no ponto de se desvincular como família por causa disso sabe tipo ah aquele prazer de volta pro mundo real queremos queremos que ele sei lá vá ser professor ou algo assim queremos mas ah esse drama de que precisamos te deixar e te abandonar e coisa eu acho meio fraco assim é é é não eu acho que às vezes pode ser eu na verdade pensando agora eu concordo um pouco que as personagens principalmente a esposa poderia ser mais bem desenvolvida sabe é e eu acho que às vezes talvez o roteiro utilize muito a família como um um elemento pra criar tensão e se relacionar com o primeiro plano do filme que é da família assassinada na árvore entende de criar uma tensão de que aquilo pode acontecer com aquela família e que a família daquela família tá prestes a matar a família inteira e é pra gente pensar a princípio que é o próprio Ethan Hawke né eu acho sim pode ser tipo acho que essa ideia é que o filme tenta sei lá eu tenho um pouco de dificuldade porque já é a terceira vez que eu vejo o filme e faz 10 anos que eu vejo a primeira vez mas a primeira vez eu achava que é o Ethan Hawke que vai pegar o machado no final e sair matando todo mundo e não é isso que acontece o que é legal sim sim ah e tu falou do negócio do machado esse filme me remeteu muito eu vou estar antecipando minha indicação de filme no final do episódio mas não tem problema esse filme me remeteu ao iluminado do Stanley Kubrick sim que é essa tipo a família que vai pra um lugar meio né meio sinistro né e daí por isso também acho que por isso que eu tive a ideia da questão psicológica do Ethan Hawke sabe dele começar a ver as coisas entende e não sei me pareceu uma coisa acho que os dois filmes tanto sinistro quanto iluminado também tem essa coisa meio de cabin fever né de todo mundo junto num lugar só e tipo coisa que vai mexendo com a cabeça e tal e vai meio que enlouquecer tipo de certa forma enlouquecendo principalmente o Ethan Hawke assim né e aí que o filme funciona mesmo e daí nós vamos pular pra parte boa que é o Ethan Hawke logo que eles se mudam ele sobe no sótão e acha uma caixa de filmes com um projetor dentro filmes por oito filmes por oito que daí ele vai assistir e cara os nomes dos filmes é uma das minhas coisas favoritas tem Hanging Out With The Family que é um enforcamento hanging enforcamento tem o churrasco que é uma família barbecue acho que é melhor a gente vamos falar todos os filmes agora depois a gente entra nos pormenores eu não me lembro de todos só desses dois e o Pool Time também que é o pessoal se afogando na piscina e tem mais um que eu tô esquecendo agora que é no jardim da faca da faca Sleep Time eu acho e o último que é o do cortador de grama que eu esse eu já não lembro também é tipo assim eu acho que agora que a gente tá falando disso eu acho que o que me da primeira vez que eu assisti o cinema o que me assustou muito que eu fiquei muito impressionado com o filme pensando acho que eu tô me dando conta disso só agora foi de tipo ver aqueles assassinatos num filme Super 8 sim porque pra mim o Super 8 que não sem som só com imagem com aquela com aquela imagem meio granulada e meio podre pra mim é uma coisa muito assustadora tipo eu olho um Super 8 e muitas vezes eu penso é isso que é um filme de terror vai acontecer uma coisa horrível aqui então acho que o cinema trouxe muito essa coisa pra mim assim sabe e Super 8 também é aquela bitola da película que algumas famílias tinham então tipo a única associação que a gente tem com o Super 8 quando vê é filme de família quer dizer é isso que esse filme remete é por isso que também funciona mas é uma das diversões assim tá tu tá acostumado a ver bebezinhos se divertindo em Super 8 e coisa assim raramente tu vê algo diferente disso em Super 8 e o filme se utiliza muito bem que é a minha parte favorita assim e o conceito pra mim ah diga não tem um momento que ele vai tava falando Super 8 né me lembrou as nossas aulas na faculdade de cinema porque tem um momento que ele vai pesquisar no Google como montar um filme Super 8 e tal e daí logo depois ele faz uma coisa que eu me lembro até hoje do nosso professor Roberto Tietzmann falando que era que ele chamando de toscotransfer que é que é quando tu simplesmente filma com uma câmera digital uma projeção numa parede ou numa tela ele vê a ponta pra projeção e vambora mas ele precisa editar porque ele não sabe nada sobre filme e pausa ele tranca o projetor num frame e pra quem não sabe a lâmpada do projetor ela esquenta absurdamente porque ela precisa ter uma intensidade muito forte pra projetar a imagem na TV na TV não na tela na tela no caso ali é um cobertor branco e daí como tu deixa parado o calor faz queimar o filme daí por isso que nos cinemas quando a gente tá acostumado a ver travar a imagem e daí daquele a imagem se distorce toda e parece que derrete é porque derreteu mesmo é isso que acontece ele pausa no momento que o bagul aparece inclusive na piscina e é o melhor momento e daí ele perde aquele frame e daí quando ele tem que capturar fica um frame horroroso mas esse conceito de ah eu me mudei pra uma casa nova e eu encontrei filmes ou uma fita ou alguma coisa com imagens escabrosas também eu acho muito bom sim eu acho bom é uma fantasia que eu tenho de criança assim não que eu quisesse encontrar filmes de assassinato mas eu queria encontrar filmes de assassinato quando eu me mudava numa casa nova tinha tipo um sótão que eu não sabia que tinha de ir lá explorar o máximo que eu descobri aí eu vou ter que contar abrir uma gaveta rapidinha quando eu me mudei pro meu apartamento anterior lá morou antes de mim um cara técnico do internacional inclusive e foi técnico do jogo cego sim quem? não vou falar aqui o nome não vou expor a pessoa assim tá, tá mas eu acho que eu sei quem é tá, depois me fala que interessante daí eu fui no sótão investigar enfim a gente nunca subia lá uma vez porque era uma turma enorme a gente não tinha escada daí um dia a gente pegou uma escada foi lá e eu encontrei caixas e caixas e caixas de escalações de times de futebol uma coisa sensacional sério? que legal cara devia ter guardado algumas porque era muito tri deveria deveria a gente mandou tudo pra banho tinha mas era tudo da época da juventude eu acho não tinha nenhuma do Inter mas era escalação tipo escrito num papel assim num campo é, tipo era um formulário pré-impresso com os espacinhos pra escalação pra comentários pra observações do jogo uma coisa assim uma coisa bem legal massa eu podia fazer um filme sobre isso é que sótãos podem ser muito sinistros né mas eu ia agora eu ia falar alguma coisa e eu esqueci você tá falando então eu vou pegar o gancho do Rafael que eu achei uma coisa muito curiosa cara teve uma cena que eu ri muito mas é porque esse conceito de ir pra um lugar uma cena de crime né tipo é uma coisa e tipo uma casa que coisas estranhas começam a acontecer é uma coisa que assim racionalmente falando tu vai pra uma casa dessa começa a ouvir coisas e tal que a casa não é não é tua tu vai embora né tipo não fica ali e meio que os filmes de terror eles não fazem tanto isso mas aquela conversa que o policial mais pro final do filme tem com o personagem do Ethan Hawke me soou muito me soou muito como um espectador falando com ele ali tipo o problema é que o cara o cara fala ah mas o Ethan Hawke fala ah mas eu não eu não acredito em nada dessas coisas de sobrenatural de de coisas de espíritos e coisas assim daí o policial fala não eu sei que tu não tu não acredita tu te mudou pra cá mas aí depois ele fala tá mas tu também não acredita né que? eu acredito eu acredito em tudo isso eu nunca ia passar uma noite nessa casa é muito espontâneo cara e essa cena parece ser muito um alívio cômico e me soou como se eu estivesse falando ali com o personagem do Ethan Hawke eu não passaria uma noite aqui o que tu tá fazendo tipo isso o policial tal é o meu personagem do filme é o James Ransom o ator é o Deputy So and So é detetive tal na legenda pelo menos aliás como eu tava tendo essa perspectiva de que poderia ou não ser uma coisa sobrenatural esse personagem do policial foi um que eu desconfiei que pudesse estar envolvido em alguma coisa mas na real não porque ele tem uma aproximação meio estranha no começo com o Ethan Hawke meio esquisita mas depois a gente entende que ele é fã primeiro a gente acha que ele é um personagem sei lá que tem algum distúrbio alguma coisa porque o jeito tá vamos por partes o Ethan Hawke vê os filmes todos ao longo do filme e coisas cada vez mais estranhas vão acontecendo até que enfim o final acontece o filme acontece beleza não vamos entrar nesses pormenores tanto assim que não precisa mas tem uma cena que o Ethan Hawke ouve barulhos no sótão depois de assistir um filme e falta luz tá sem luz tá tudo no escuro e ele vai e sobe até o sótão achando que vai encontrar alguma coisa lá e ele acaba caindo o sótão a madeira racha embaixo dele e ele cai de um andar pro outro uma coisa meio bizarra daí no dia seguinte tá lá a polícia o policial o policial tal tá falando com ele perguntando o que aconteceu ele fala ah eu ouvi barulhos ele ah tu deve ter esquilos aqui ele ah eu não entendo nada de esquilos ele até faz uma piada meio estranha depois ele fala que viu uma o Ethan Hawke fala que viu uma cobra daí o detetive não mas tu não ouviria uma cobra porque cobras não tem patas daí eu fiquei tá qual é esse cara só que daí o Ethan Hawke ele pede pro Ethan Hawke um autógrafo que ele é muito fã eles vão no escritório e o cara fica imediatamente ah tu tem aqueles quadros que nem em filmes que a gente da FBI fazem e tal daí sim os quadros com as fotos das vítimas e tipo linkado com mapas e tal onde aconteceu cada coisa é eu assim eu acho um pouco o contrário de vocês eu esse personagem eu não não me incomodou no sentido de tipo ah eu entendi que é um nível cômico assim sabe eu não achei que ficou uma coisa não é que tal o personagem não me incomoda em absoluto eu acho que no tom do filme algumas outras coisas tem um aspecto às vezes que parece que eu não que eu não sei dizer se tá no engraçado ou se tá no no sinistro mesmo sabe mas por quais por exemplo por exemplo o próprio Bagul que toda vez quando eles começam a brincar de onde está o Wally é muito engraçado e eu não sei se aquilo é pra ser engraçado ou se é pra ser assustador ou qual é qual é que é do filme sabe de onde está o Wally tipo quando o Ethan Hawke procura o Bagul nos filmes que eventualmente ele descobre que tem a imagem do Bagul tá num dos filmes daí começa freneticamente a assistir todos e começa a achar os frames é tipo é muito engraçado aquilo ah né eu vou dizer que tipo também é muito engraçado eu achei engraçado como eu disse tipo o jumpscare final quando aparece o rosto do Bagul e determina o filme aquilo lá eu achei esse é tosco aquilo lá eu achei esse é tosco é tosco é tosco não precisava não precisava em absoluto mas sim a parte do cachorro também que a certa altura ouve barulhos vindos de fora ele sai com um taco de beisebol já tá na nóia daí é trilegal tem um clima tri bom tipo tá sinistro escurão com nevo e tal as crianças aparecem atrás dele que tá desculpa a gente não falou mas cada cada um dos vídeos é linkado com o caso de uma criança que desapareceu o Ethan Rock vai descobrindo isso ao longo do filme e as crianças fantasmas aparecem atrás dele só que ele não vê a gente vê as crianças e ele não vê aliás antes dessa cena tem uma sequência muito boa que ele andando na casa e várias crianças aparecendo junto dele né e eles se mexem em câmera lenta é um efeito muito bom tem ele correndo tem a guriazinha no corredor e tal é e mas só que antes também em algumas cenas antes quando ele tá ali no sótão é na mesma cena que ele vê a cobra ele continua andando no sótão e o chão do sótão quebra e ele quase cai do sótão pro chão da casa dele as mãozinhas também eu não sei dizer se é igual é e depois ele vê essa gravação que o celular dele gravou ele tava gravando no celular porque ele achou a culpa da caixa que por algum motivo ele não tinha visto antes que tenha um desenhinho linkado com cada um dos assassinatos também com levinhinhas pra mãe pai irmão irmã e sempre tem o Mr. Buggy no canto que é o o bagulho e daí quando ele tá revendo a gravação do celular dele quando ele caiu ele dá um dá um pause dá um freeze frame e vê algumas mãozinhas assim no 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 ombro dele e tal puxando ele pra baixo aquilo também é meio ridículo eu não sei dizer se é ah eu gostei eu gostei eu vou dizer que tipo a reação dele é muito boa ele fecha o laptop sim eu gosto do Ethan Hawke atuando assustado eu acho que ele atua bem assim tipo quando mais pro final quando ele quando ele cai do sótão da escada e daí tem uns barulhos daí de repente a caixa de super 8 também é jogada lá de cima ele começa a gritar de um jeito histérico que eu achei essa é outra cena que eu acho engraçada quando o projetor bem atuado é aí que tá eu não sei se é engraçado porque tá filme de terror tem isso às vezes é engraçado pra gente mas não é engraçado no universo do filme mas eu não sei se o filme não sabe que é um pouco ridículo aquilo eu acho que não na verdade eu não sei eu acho que não pra mim me soa que ele estava tentando ser sinistro e não engraçado na verdade tem alguns desses momentos que tu falou que eu não percebi essa comicidade tipo o que tu falou do onde está o óleo pra mim foi foi mais sinistro do que engraçado porque como o Leonardo falou ver essa imagem num filme pra mim é uma coisa muito amedrontadora uma imagem que aparece onde a gente não esperaria ou não deveria estar é muito sinistro não apareça no nosso podcast seria muito claro ele tá aqui ó tá lá fora eu vou ter que botar o bagu ali eu ia dizer agora tu vai ter que fazer isso mas vai ter que colocar vai ter que colocar trocando a foto você tá lendo eu também tenho a cena do cachorro deixa eu só voltar pra minha história que ele sai da rua daí as crianças aparecem tá todo climão eu tô ali tenso aqui me agarrando no meu cobertorzinho daí aparece um cachorro e pá cacete de onde veio esse cachorro o que isso tem a ver não sei mas eu tô citado e ele tá com um taco de beisebol e por algum motivo ele perde o taco de beisebol ele joga o taco de beisebol tá do chão eu não sei porquê não, não porque ele encontrou o filho dele no meio do jardim é? ele tá com a lanterna e daí tem um rosto no meio do arbusto e é o filho dele ele tá com o erro crasso de sair com um taco de beisebol numa mão e uma lanterna na outra não tem nenhuma mão livre já já é um erro qualquer coisa que acontecer se não for bater ou iluminar ele não tem nenhuma outra ação ele tira o filho e depois volta pra ah, ele volta pra ter um taco de beisebol isso é, ele volta pra ter um taco de beisebol ele deu todo intensíssimo com o cachorro e tal o cachorro vai embora ele volta sem pegar o taco de beisebol isso eu achei um erro do Ethan Hawke não do filme ele volta sem pegar o taco de beisebol tá não, é que o cachorro tá rosnando porque atrás do Ethan Hawke tem as crianças as crianças aparecem, né e daí o cachorro se assusta e sai e tu fica ok a gente sabe a gente vê mais ou menos o que acontece o Ethan Hawke fica só confuso só ele entra na casa e encontra a mulher e ela o que que tá acontecendo tu tá bebendo não sei o que e aí ele não, não tem um cachorro ela tem um cachorro é, mas ele já foi embora daí tipo ficou coisa também meio cômica e eu não sei tipo, não tá tão ah, ele fala né é um tamanho é um cachorro grande tipo o Cujo é o Cujo é o livro do Stephen King é, exato e tipo ah, cara ele eu não sei pra mim eu li essa cena não sei como é que o Alexandre leu mas eu li tipo é mais uma desculpa do Ethan Hawke sabe mais uma coisa que tipo ele meio que diz ele informa ele dá uma informação pela metade assim, sabe não, isso tipo mas é que o Tom fica nesse meio termo se é cômico ou não é cômico a gente acredita nele não, eu não acho eu não acho eu não acho mas eu queria só apontar uma coisa que acho uma das coisas que mais me incomoda no filme é a função narrativa do filho do guri ah, sim porque porque isso dele ter esses sei lá esses terrores não é insônia né terrores noturnos né que ele meio que que aparece em algum lugar da casa e tá dormindo e dele acorda e começa a gritar tipo tu vê isso eu achei muito bom e acho muito legal que quando ele tá dentro da caixa né daí ele abre a caixa e aparece deitado e começa a gritar até tu entender que é o filho do Ethan Hawke é um tempinho mas assim mas tu vê que é muito eles usam isso né essa esse esse problema do filho só pra criar momentos de susto sabe então isso é uma coisa que eu não acho é quase um recurso estético entende não tem nenhum sabe aquela primeira cena da caixa graficamente esteticamente é muito impactante acontece que me parece que é uma eu concordo eu tava exatamente pensando nisso quando tu falou um pouco antes de tu falar me parece que é uma coisa eu tô começando a perceber alguns problemas que eu não tinha percebido a gente conversa e vai percebendo as coisas mas me parece que as coisas que não giram em torno do conflito principal que é o Ethan Hawke com o seu projetor super 8 elas carecem de algum desenvolvimento em toda a família sabe e o Guri é um desses casos porque fica estabelecido no filme que ele esse problema essa característica dele ter esses terrores noturnos não é uma coisa relacionada àquela casa porque a mãe diz que ele já teve antes que ele já tinha antes é que assim fica subentendido que ele começa a entrar em ficar tenso e ter esses problemas quando eles estão se expondo de alguma maneira indo pra casas que tem assassinatos o Guri sofre bolinho no colégio por causa disso porque conhecem o pai dele e tal e daí o estresse no Guri já era isso meio que eu entendi não, não eu entendo só que isso não tem a ver necessariamente com a entidade tem a ver com a situação de estresse a situação familiar e meio que isso não é não sei se isso é muito desenvolvido sabe me parece que não tem uma evolução nessa questão não tem consequência nenhuma a gente não vê nada pra mim tá agora isso me eu não tinha pensado nisso e agora me dei conta é um problema que a gente não tem a vida dessas crianças também principalmente saber a consequência do filme eu ia falar isso a gente não sabe muito as consequências disso pras duas crianças mas ao mesmo tempo o filho e a filha eles são meio que a mesma personagem né eles tipo são crianças ponto tá daí um deles tem terrores noturnos mas assim a diferença de personalidade entre o guria e a guria não tem sabe não tem e assim eu entendo que eles queiram obscurecer um pouco a vida das crianças porque tá spoilers por causa de ninguém eu acho que eu esqueci de falar mas a gente vai fazer spoiler do filme inteiro as crianças na verdade todos os assassinatos foram feitos pela criança que sumiu e a criança que sumiu só desaparece no filme e nesse filme eventualmente é a filha do Ethan Hawke que é assassino da família e desaparece pra dentro do filme também sim ela desaparece pra dentro do filme super 8 só pra não explicar direito é tipo ela mata é dois níveis que eu confunde as coisas um pouco tem o filme o Cineser mas também dentro do Cineser tem o filme super 8 e as crianças que cometem os assassinatos elas vão para dentro do filme super 8 e ficam com o Mr. Boogie que vai se alimentar da uma delas daí no filme Sinister eles querem obscurecer do público o que as crianças fazem pra não entregar isso eles não querem que a gente pense muito sobre as crianças mas ao mesmo tempo com uma história a gente sente falta porque a gente ouve as vezes a guria principalmente fala que ela tem problemas no colégio que fizeram piadas com ela e coisa assim só que tipo nunca aparece nunca fica por cima e daí depois ela começa a ficar cada vez mais sinistra conforme o filme vai andando e isso sabendo o final é legal e aí tu percebe que lá ela começa a se interessar como fazer o café do pai e depois algumas cenas depois ela envenena o pai com o café tem o elemento dos desenhos também ela desenha nas paredes daí tem uma cena que ela desenha numa parede que ela não deveria e desenha a imagem de uma das crianças que morou naquela casa que é uma das crianças desaparecidas também não é? é a Stephanie é a Stephanie é verdade é nessa cena que a mãe descobre que eles estão naquela casa que aquela casa é uma cena de crime e daí ela vai confrontar o personagem do Ethan Hawke mas é eu concordo não tem uma diferenciação muito grande entre as personalidades ali e eu acho que poderia ter e eu meio que estou chegando à conclusão de que esse filme ele se apoia muito numa boa ideia porque pra mim ele tem uma boa ideia pra desenvolver e essa ideia meio que principalmente pra quem gosta muito de cinema é muito interessante ver tipo uma pessoa uma pessoa a narrativa sendo desenvolvida a partir de uma pessoa assistindo uma projeção de Super 8 e descobrindo coisas a partir daí porém tem várias tem essas questões das outras personagens de tudo que envolve isso então é mas voltando um pouco para o que o Alexandre falou antes eu concordo muito que ele falou que tipo o núcleo da história a ideia principal que é o Ethan Hawke e os filmes Super 8 e isso funciona mas o que está ao redor daquilo o que está ao redor disso parece que é pouco desenvolvido eu concordo plenamente o conceito de Ethan Hawke assistindo filme Super 8 onde tem um demônio é uma ideia muito legal e eu acho que essa ideia é bem desenvolvida ao longo do filme mas ao redor disso ele faz um monte de coisas difíceis tanto em rotina quanto em atuação filmada ele faz muito bem e que pra mim chama atenção onde essas coisas não funcionam tão bem fica cara parece que eu estou vendo dois filmes às vezes até porque os sustos que tem no filme e os momentos mais tensos eles não são momentos violentos no sentido não é uma agressão contra o Ethan Hawke ele não é tacado por um bicho ou ele sangra ou ele é cortado é mais uma coisa dele olhar aquilo e o que olhar aquilo causa nele mas eu acho um bom exemplo desse contraste entre o que funciona no filme e o que não funciona e até que ponto a personagem da mulher do Ethan Hawke e dos filhos dele são relevantes ou não para a história ou são relevantes em alguns pontos da história é que tem tipo tem cenas não várias cenas mas tem algumas cenas do Ethan Hawke que sei lá ele está de noite no sótão e daí ele faz um monte de barulho o sótão quebra ele cai no chão e daí a caixa dos perotos é jogar no chão é uma barulheira e ninguém na casa acorda ninguém na casa acorda e tipo então é muito parece ah não nesse momento a família não pode acordar nesse momento narrativamente vamos deixar ele de lado mas depois tem aquele outro momento que o Ethan Hawke vê o filho dele no jardim no arbusto de noite leva ele para dentro de casa mas isso não fez nenhum barulho e a mãe a esposa do Ethan Hawke já acorda tipo ah o que aconteceu o que aconteceu mas o que ela ouviu para acordar é conveniente para o roteiro é exato sabe exato acho que isso é um pouco os contrastes assim que eu percebi assim é eu não sei o que aconteceu de fato mas como o roteiro é acreditado para duas pessoas eu começo a pensar que o Scott Derrickson focou na parte de terror botou toda a alma dele ali e o outro cara ah a gente precisa ter alguma outra coisa e meio que escreveu no fim de semana cara eu acho que não porque o Scott Derrickson e o C. Robert Cargill eles são parceiros de escritas desde o Sinister tanto que o Scott Derrickson quando ele dirige o Doutor Estranho em 2016 o Scott o C. Robert Cargill ele não sei se ele escreve co-escreveu o roteiro do Doutor Estranho mas ele é acreditado ou se ele fez a revisão sabe ele fez a reescrita fez um novo draft mas eu eu sigo o Cargill no Twitter é um cara bem legal ele dá várias dicas de escritas eu sigo ele desde o Sinister desde 2012 2013 mas eles são muito parceiros de escrita então acho que eles fazem as coisas juntos assim e até a ideia do Sinister partiu de um pesadelo que o C. Robert Cargill teve ah legal então tipo meio que foi esse o caminho assim mas é mas sim tem essas fragilidades o roteiro né mas é mas também é coisa assim que traz características interessantes pro filme tipo eu sim é uma é uma experiência de assistir que vale a pena e te deixar pensar assim ah como poderia ser sido resolvido pelo menos eu gosto de fazer isso sim sim tipo é um filme digamos é um filme imperfeito evidentemente mas é um filme que mesmo assim eu continuo gostando bastante a imperfeição dele torna ele um filme mais interessante até é eu acho que sim o que vocês pensam sobre isso é uma coisa que eu estou me questionando desde que eu acabei de ver o filme da evolução interna da personagem do Ethan Hawke porque assim no começo do filme logo é estabelecido que ele é um cara aquela entrevista que ele deu que ele assiste a entrevista dele a entrevista mais antiga me joga ali um problema assim interno que ele tem assim de estar escrevendo aquele tipo de livro sobre crimes reais pra ganhar dinheiro ou porque ele acredita naquilo e também tem outro momento que reforça isso que é quando a esposa dele diz ah eu gostava quando tu escrevia ficção acho que ele fala ah mas eu tenho que ganhar dinheiro uma coisa assim a minha ficção ninguém compra então aí ela fala ah mas eu tenho saudade de quando tu te divertia fazendo não é divertia mas é tipo é tipo isso sabe quando tu fazia alguma coisa que tu gostava em outras palavras ela fala isso meio que dá a entender que ele tem um conflito interno ali de estar fazendo aquilo só pra ganhar dinheiro só que eu não sei se isso tem muito bem resolvido se tem uma mudança nessa postura ao longo da trama eu fiquei nessa dúvida se até o final do filme ele muda nesse sentido até eu vou te dizer que a leitura que eu tive sim ele escreve esses livros pra ganhar dinheiro mas ele escreve principalmente pra ser famoso pra ser uma celebridade pra ser tipo é uma coisa egocêntrica quer ser uma coisa não eu quero ser famoso eles querem pra ser famoso mas é interessante eu ter pontuado isso Alexandre porque eu confesso que eu não isso tá no filme mas eu não percebi essa coisa de tipo eu nunca das três vezes três ou quatro vezes que eu assisti eu nunca consegui ter a leitura de que tipo a Ethan Hawke não gosta de escrever esse tipo de livro mas ele escreve só pra ser famoso eu sempre tive a impressão que ele escreve também por gostar mas de fato tem essa cena que a esposa dele fala eu gostava quando escrevia ficção quando tu se divertia com o que tu tava fazendo cara pra mim é duas coisas vou entrar na minha tese agora minha tese é sobre Ethan Hawke no Sinister que pra mim torna o personagem fascinante que é primeiro lugar ele tem isso ele escrevia ficção e daí um dia ele experimentou fazer um livro sobre um assassinato real descobriu provas que os policiais não tinham descoberto e mudou eu acho que o resultado daquele crime isso é a pré-história desse filme história pregressa e pra mim a coisa importante é que não é questão dele se ele gostar ou não é que como ele entra de cabeça nesse mundo de investigar crimes e coisa isso tem um dano psicológico nele ele é um cara que bebe ele é um cara tenso ele é um cara com vários problemas que são na verdade resultados de trauma ele tá se traumatizando e isso pra mim ao longo do filme fica cada vez mais o filme na verdade pra mim a mudança que ocorreu no personagem dele acontece antes do filme o filme é só tirar o pano de cima do personagem e a gente ver o que ele é ao longo desse filme inteiro porque pra gente ele vai se revelando aos poucos só que tipo o ponto que a gente chega no final do Ethan Hawking nesse filme já é o mesmo que ele tá no começo ele é um cara que tá assim obcecado por fama obcecado por ganhar dinheiro e o jeito que ele sabe é enfiar a cabeça na lama escrever sobre essa porcaria e tipo só que isso não vem dando certo mais há muito tempo então ele tá nessa desesperada e acha um caso totalmente bizarro e ele diz não, eu vou usar essa é a minha grande oportunidade essa é a minha a sangue frio minha chance de ser um herói e pra mim ele é um personagem fascinante uma coisa muito legal pra mim eu gostei da analogia que tu fez do pano porque me pareceu assim quando eu vi que ele mesmo coloca um pano sobre essa o intuito dele escrevendo porque assim ele realmente é um cara que visa a fama isso aí fica evidente só que me parece que ele mesmo tem uma autocrítica de que ele sabe que isso ele tem a impressão de que isso não é o ideal de que isso não é sei lá parece que ele tem um pouco de vergonha disso claro e sabe que no entrevista ele vai falar não, eu fiz isso pela justiça eu fiz isso pela verdade pelas vítimas isso aqui não é isso que ele tem de fato eu acho talvez ele não deixe por isso ele não deixe não deixava transparecer pra esposa também e ela acha que ele não que ele tá só fazendo aquilo ali pra ganhar dinheiro e não necessariamente por outro motivo entendeu e talvez ele realmente queira aquilo que ele esteja ele quer muito fazer aquilo por causa da fama e ela não sabe pelo menos isso pra mim também uma coisa que me chamou atenção nessa vez vendo o filme tem um um lado de fascínio que ele tem pelos filmes também que até lá no final quando ele recebe os finais estendidos ele não ele já sabe o que é o bagul ele já sabe que assistir o filme é perigoso ou pode causar a morte de todo mundo que ele ama na vida mas ele não para ele tem esse fascínio ele vai lá ele monta os finais e ele assiste todos os filmes vão atrás do osso então acho que tem um pouco de fascínio dele assim acho que você faz parte da construção ali acho que sim acho que sim e eu queria saber de vocês rapidinho afinal de contas qual é o filme favorito de vocês dos filmes de família super 8 ah não vai vai qualquer resposta vai ser péssima olha o mais legal para recapitular enforcamento tem uma festa na piscina que o pessoal cai na piscina e se afoga um carro pegando fogo tem o cortador de grama e tem as pessoas tendo as gargantas cortadas enquanto dormem ah eu não vou voltar não sei não sei ah meu eu posso te dizer o pior o pior o pior para mim é o da piscina o pior para mim é o da piscina sério eu achei bizarríssimo aquele vídeo as pessoas amarradas naquelas camas e uma corda puxando elas e tu imaginar que as pessoas vão ser afogadas elas estão conscientes tu vê o pezinho se mexendo eu achei aquilo muito forte o do carro da garagem é o que mais me chocou é? eu acho para mim é o do cortar as gargantas dormindo ali acho que é uma coisa muito cruel sim mas são os são os são os a gente a impressão de cortar o galho lá também é muito tri sim depois no discover foi o Stephanie é mas o galho é cortado pelo próprio preso da árvore não sei se tu te ligou nisso o pessoal enforcado vai se mexendo e o galho vai se mexendo e vai balançando o serrote ah não vi não não o filme demora 100 horas aquele plano aparecendo é que a gente vê o galho sendo cortado cara o Stephanie deu uma boa adiantada ali antes eu confesso que eu tive dificuldade de entender a física dessa cena é eu também eu também mas mas voltando eu ia explicar eu compro não importa eu ia só dizer que agora essa vez que eu assisti o Sincer pro nosso podcast comparado com digamos a penúltima vez que eu vi que faz alguns anos eu senti uma coisa muito parecida que foi eu tava envolvido no filme mas daí a partir ali do não é nem talvez da metade mas talvez um pouquinho depois da metade o filme meio que me perdeu um pouco sabe eu não sei se eu que pra um motivo ou outro meio que parei de prestar atenção mas ele meio que me perdeu um pouco e eu acho que não diz com a hora que é falado o nome bagulho não eu não sei cara eu acho quando é que ele começa a me perder eu não sei eu não sei explicar exatamente assim mas eu acho que tem um momento em que pra mim ele fica entre aspas repetitivo porque eu acho que chega um momento que eu percebo tá é o Ethan Hawke na casa dele assistindo filmes e daí são filmes violentos e daí ele fica chocado com isso e daí ele continua pesquisando e daí ele vai no sótão e acontece alguma coisa no sótão e daí ele continua pesquisando e daí ele tem um susto daí ele vê um filme e daí chega um momento que eu meio que eu meio que sabe meio que fiquei um pouco sonolento assim no filme meio que tipo eu desliguei um pouco porque eu achei que eu acho legal essa ideia de ser tudo numa locação só num cenário só e tudo concentrado nisso mas eu também achei que ao mesmo tempo que eu acho que é uma é um mérito do filme não ter uma cena super violenta aquela coisa sabe super tipo agora os demônios invadiram a casa quebraram toda a casa expulsaram a família é um filme mais morno digamos no bom sentido eu acho isso legal mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ele também me perde um pouquinho por causa disso sabe é ele tem uma estrutura parecida com o chamado assim tu sabe que eventualmente vai acontecer algo mas boa parte do filme vai só criando essa tensão e vai construindo assim aliás o roteirista concordo contigo o filme cai meio que numa fórmula aliás o roteirista se o Robert Cargill ele teve um pesadelo que depois anos depois acabou se transformando no cínister mas ele teve esse pesadelo depois de assistir o chamado olha eu vejo muitas relações o chamado ia ser o filme que eu ia falar no final mas não é eu já sei qual vou falar hoje eu sei mas é assim é um pouco por tudo que a gente tá falando a gente tá apontando algumas coisas que não funcionam tão bem no filme mesmo assim eu continuo sendo bastante fã desse filme assim eu não queria parecer negativo eu acho o filme muito legal eu acho as partes que ele funciona fantásticas apesar de que agora eu me lembrei do o jumpscare que mais me incomoda nesse filme e que não tem nada a ver que é quando ele tá vendo o vídeo do cortador de grama que a a guria tá correndo com o cortador de grama cortando a grama mesmo e eventualmente chega numa pessoa e daí tem um som muito alto de ah sim esse me incomodou ele toma um susto que beleza cara podia ficar só no vídeo e ele reagindo tá ligado que a gente ia tomar um susto igual a gente não esperava ver uma pessoa quer dizer esse filme a gente amei que espera mas quando aparece seria um choque igual tá ligado não precisa desse barulho foi ali foi demais é e isso essa é uma liberdade que o que o cinema se acertou mano né de quando o o Itanora que tá assistindo o filme super 8 tem uma trilha sonora que tá tu sabe que não é trilha sonora do super 8 uma trilha sonora do filme que a gente tá assistindo eu ainda acho que algumas é uma liberdade eu ainda acho que algumas daquelas cenas vão ficar mais fortes se a gente só ouvisse o barulho do projetor mesmo pode ser pode ser tipo tem umas que a música meio que me tira um pouco mas também é detalhe e tem algumas músicas muito legais acho que a do carro que tem uns ó ó ó ó ó acho assim muito estranha aquela aquela mexe comigo aquela trilha funciona demais sim sim e daí a gente chega vamos entrar pro final do filme já ah vamos sei lá depois a gente pode voltar pra outras partes é que a gente descobre que o Bagul na verdade ele vive dentro de imagens e ao longo da história tem pouquíssimas como é que eu vou dizer ilustrações informações é que ficaram né porque todas foram destruídas porque enfim o Bagul tava de fato lá dentro quando tu desenha ele ele vira aquilo ou ele está manifesto dentro daquela imagem e o Ethan Rock sabendo disso ele continua vendo os filmes certa altura ele acha no sótão um rolo novo com os finais alternativos que revela pra ele que todas as crianças é aquilo que eu falei antes que as crianças que foram raptadas são as assassinas de verdade e no final do filme quando eles já saem eles saem da casa porque o Ethan Rock quando ele tem o cagaço e cai o projetor na frente dele ele desiste ele queima o projetor chega pra mulher não nós temos que ir embora agora e até o jeito que ele berra com ela eu não gosto é meio forte forçado mas ok eles saem de lá e vão pra casa deles que é uma puta de uma mansão e que eu fiquei por que vocês estão morando nessa casinha quer dizer a casa do filme em si tá muito ruim mas aquela mansão com dois andares e um monte de coisa parece uma mansão assim sim eu achei meio bem nada a ver a escolha daquela casa eu achei muito grande porque a gente não tem muito dinheiro e eu comprei essa casa porque ela tava em desconto porque tinha um assassinato lá e ele mora numa puta mansão é eu achei meio nada a ver achei meio tipo romantizou um pouco o personagem do Ethan Rock um escritor rico achei que não fez muito sentido daí quando eles chegam na mansão eles tão lá passando a noite o Ethan Rock acaba recebendo mais informações do Dr. Jonas que é o Vicente Donofre pela videocall só que o dia inteiro ele ficou recebendo ligações do policial lá que ele ficou que não atendeu daí de noite ele finalmente atende e o cara fala não tu cometeu um erro o Ethan Rock sim meu erro foi fazer tudo isso ele não o seu erro foi se mudar da casa que o policial tava investigando pra ele os outros assassinatos se tinha um link alguma coisa e todos o modus operandi era que a família morria depois de se mudar da casa aonde tinha acontecido eles se mudavam pra uma casa que tinha tido um assassinato e quando eles iam pra outra casa na nova casa que aconteceu o assassinato pois é isso eu achei meio esquisito porque eu percebi isso antes do personagem do Ethan Rock porque isso meio que fica evidente no filme eu não entendi como é que ele não tinha percebido porque ele tava investigando tudo e essa informação ela é dada antes desse policial dar a informação pra ele como é que ele não se ligou que ele tava em perigo que a família dele tava em perigo isso eu não não entendi ele só não tinha lugares que é o que ele pede pro policial mas ele já tinha todos os lugares já podia presumir algumas coisas é verdade podia presumir que se todos os assassinatos aconteceram e foram filmados por uma caixa em Super 8 e essa caixa tá na tua casa é porque são uma coleção em décadas diferentes todas estão juntas na caixa talvez quem sabe ideia meio louca tem uma relação entre elas a gente já viu um filme da vida a gente presume isso mas ele não ah não eu só preciso só acredito vendo provas sim até que ele vê provas demais daí no final a filha dele droga ele corta a família inteira com um machado faz festa com as outras crianças o Bagul carrega ela pra dentro do filme e o filme acaba do filme Super 8 desculpa o filme dentro do filme dentro do filme exato exatamente e ali eu acho esse final um pouco over mas é over do jeito certo eu gosto de ver aquilo aquela coisa meio ritual assim das crianças aparecendo e do bagulho e tal aquilo a gente não precisava mais porque o personagem já morreu o filme pra gente já acabou mas a gente tem aquele bônus ali que eu acho tri e é um final meio inesperado no sentido de que não é um final que geralmente tu espera tu espera que que os protagonistas vão é que vão vai dar certo e é um final que não é um final feliz entendeu um final trágico eles trouxam a família da lista e assistam Sinister 2 não assistam Sinister 2 não o que acontece Sinister 2 é muito ruim cara é muito ruim nossa a gente foi vendo os filmes horrorosos é muito ruim é muito ruim bagulho está de volta bah mas mas no Sinister 2 tem o Deput de Soul and Soul tem ele é um dos protagonistas é mas eu me pergunto a qualquer outra coisa o Sinister 2 é muito ruim eu bloqueei esse filme na minha memória é bah lembro que tem uma é numa casa tem uma casa no meio de um bosque só isso de resto que é uma família com uma mulher solteira eu acho é ruim e ela conhece o Deput de Soul e tal é é sim tem a Chanin Sossamon isso ela é o James Ransom sim Chanin Sossamon que também está numa chamada perdida eu acho que também é um filme assim memorável de ruim mas o diretor do Sinister 2 que é o Ciaran Foy ele dirigiu dois episódios do a maldição da residência Bly sério? hum tu vê? interessante hum mas é é Sinister 2 não a gente não recomenda Sinister 2 infelizmente e isso me dá conta que acho que é o primeiro filme que a gente fala nesse podcast ah não não é o primeiro Scooby-Doo também tinha uma parte 2 ah é mas a maioria dos filmes que a gente falou não tem sequências isso é uma curiosidade é é é é bom a gente falou a gente falou dos Batman né ah tá eles por natureza são dos Matrix também é é mas e aí gente pensamentos finais sobre Sinister ou fala uma coisa que a gente esqueceu de falar eu cheguei à conclusão de que eu me arrependi de ter elogiado o roteiro desse filme na verdade eu acho na verdade eu acho durante o episódio é eu acho que não acreditem naquele cara que falou com vocês no começo do episódio ele tava totalmente errado ah não 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 totalmente não totalmente mas tipo eu acho que ele tem um bom argumento talvez o argumento do filme seja bom e eu acho que esse argumento sustenta muito o filme então eu fiquei com a impressão de que eu gostei do roteiro mas na verdade eu não gostei do roteiro eu gostei da ideia do filme entendeu eu acho que é mais isso eu acho que é um filme com uma boa ideia né e e continuo achando que é um filme simples assim de simples execução e a ideia sustenta muito o filme mas ele tem vários desses problemas que a gente falou são reais assim de roteiro aliás isso agora que tu falou tu falou lá no começo também eu não comentei nada mas também me chama atenção que é realmente o filme é quase só uma locação pouquíssimos atores parece um filme pós pandemia mas foi feito muito pré pandemia hoje em dia seria um filme fácil de produzir é verdade é verdade mas lembrando também que a gente tá um dos motivos que a gente tá falando desse filme é porque em breve estreia o The Black Phone é verdade que é o novo filme dirigido pelo Scott Erickson com o Ethan Hawke o retorno dele é o terror ele não fez o terror depois e também a terror acho não é? acho não e depois também com o roteiro agora o Black Phone também com o roteiro do C. Robert Cargill e o Black Phone o Black Phone é baseado num conto do Joe Hill que é o filho do Stephen King se eu não me engano e é isso aí o filho do Stephen King não se chama Prince? hum, não ah meu Deus Stephen Prince vamos pedir desculpas aos nossos espectadores e ouvintes agora quem chegou até aqui merece ouvir essas piadas sem graça é é verdade mas é estamos estamos na parece muito bom mas não olhem o trailer tá ou se olharem assistam assim prestando meia atenção com áudio desligado porque parece ser daqueles trailers que entrega demais cara eu acho que vai ser um filme mais ou menos eu acho que vai ser um filme mais ou menos eu acho que vai ser muito bom eu acho que vai ser um filme que é bem mais ou menos com o Eric Bana com o Eric Bana que é bem mais ou menos ele mesmo esse filme? do Scott Erickson aquele filme é bem mas depois ele depois ele dirigiu o Doutor Estranho que é muito legal e agora o Black Phone o Black Phone é o primeiro o Telefone Preto é o primeiro dele depois do Doutor Estranho Doutor Estranho? que loucura olha acho que é posso até conferir aqui mas tenho certeza que sim tava desenvolvendo novos projetos deixa eu ver aqui assim esperamos eu gosto dele eu acho que ele tem um estilo visual interessante Doutor Estranho depois dele de um curta chamado Shadow Prowler e daí agora o Black Phone interessante é ele não tem o Scott Erickson não tem muitos filmes né pois é tipo começando começando contando longas ele tem o exercismo de Emily Rose que é bom daí ele tem o o Dia em que a Terra Parou com o Ken Reeves que eu assisti chatíssimo chatíssimo daí tem o Sinister bom daí tem o Livreiros do Mal tem o Doutor Estranho bom tem esse Shadow Shadow Prowler que é um Shadow Prowler que é um curta que a gente não viu e agora tem o Black Phone seguiu o padrão dele e a gente torce pra que o curta seja o ruim e o Black Phone seja bom ah não ele dirigiu também Hellraiser Inferno eu não sei se eu vi em 2000 acho um filme pra TV talvez eu sei a série Hellraiser depois do 3 é uma bagunça bizarra alguns não tem nem o Pinhead a certa altura e com isso nós esgotamos o assunto Sinister e chegamos ao final desse episódio como quem nos ouve já tá acostumado sabe que a essa altura a gente fala filmes que a gente acha assim assistiu Sinister e gostou e quer ver algo ou parecido ou completamente diferente ou enfim alguma relação de alguma maneira possa ter eu abro agora o palco para que meus parceiros de podcast possam falar suas indicações eu já eu já dei um spoiler da minha indicação durante o episódio mas vou confirmar aqui o Dicão é um clássico um dos maiores clássicos do terror já foi indicado já foi indicado provavelmente foi por mim provavelmente foi ah foi não mas é que ele me lembrou eu não podia deixar de indicar porque foi o filme que eu lembrei assistindo Sinister eu lembrei ah mas isso aqui tá meio o iluminado do Stanley Kubrick tipo um conflito meio parecido sabe de uma família que vai pra um lugar meio sinistro e coisas estranhas começam a acontecer e cara esse é um filme meio que que eu acho que vale muito a pena ver e um filme que faz parte da história do cinema tem várias atuações e não sei eu acho eu fico fica aqui minha indicação é um dos meus filmes de terror favoritos assim eu realmente gosto bastante do iluminado e não sei acho que o pessoal vai gostar também não tem como ia dar errado com essa indicação é fantástico a minha minha dica de filme é um filme de terror também de 2012 também que eu fui assistir no cinema aliás que eu Rafael a gente foi assistir no cinema em 2012 em 2012 é um filme que eu gostei acho um filme bacana de terror acho que também me marcou um pouco não tanto quanto Sinister mas acho que em 2012 teve o Sinister e esse outro filme que eu achei interessante de terror que se chama A Possessão com o Jeffrey Dean Morgan que é basicamente uma das filhas dele encontra uma caixa numa venda de garagem assim em uma cidade dos Estados Unidos e dentro dessa caixa tem uma entidade tem um ser que de possessões acontece o que que esse pessoal tem pra caixas não encontra em caixas possessão a lição que a gente tira desse episódio é não encontra em caixas se tu encontrar uma caixa perdida corre só uma curiosidade sobre esse filme Possessão o Matsyahu tá nesse filme quem? o Matsyahu você lembra do Matsyahu? é? ó acabei de perguntar mas tá bom tá no filme eu não sei do que vocês tão falando mais Matsyahu é um cantor eu não sei o que ele canta mas ele é um cantor enfim Possessão de 2012 dirigido pelo Oli Bornedal eu tenho zero em memória desse filme ele deve ser fantástico deve ser fantástico a minha indicação é um filme é um clássico não tão moderno mais de 1989 pode ser considerado sobre um certo viés num filme de terror chamado Os Caça-Fantasmas 2 esse bagul é um demônio que vive dentro de imagens e filmes e desenhos o Vigo o Carpato ou o Carpatian The Carpatian ele vive dentro de um quadro e ele assombra Os Caça-Fantasmas é um filme muito bom Boa, boa, boa Mas eu busquei um link mais filmes sobre monstros que vivem dentro de algo E é isso acho que chegamos ao fim desse episódio Ah, eu tenho que falar coisas aqui Estava tão feliz de improvisar e agora eu esqueci lembro que eu não sei improvisar essa parte você pode subir no Twitter em arroba quero ver podcast no Instagram em arroba eu quero ver o filme você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme arroba gmail.com a gente recebe e-mail todos os dias nos congratulando então por favor pode mandar também que a gente aceita principalmente se for congratulando as críticas a gente aceita também mas a gente não gosta de falar muito a respeito youtube.com barra eu quero ver o filme nos sigam lá deem likes comentem cliquem nos botões que tiver façam a festa o salão de festas é nosso mas vocês que trazem alegria olha só e também o Spotify Apple Podcast eu sou a plataforma de podcast favorita nos deem 5 estrelas lá também talvez quem sabe eu acho que a gente merece mas não sei o que tem que dizer pode me seguir no Twitter em arroba Rafael Wanderlani coelho Leonardo arroba Leo Wittman Wittman é W2T MA2N e Alexandre Rossi arroba AL underline Rossi e até daqui a duas semanas não busquem aquela caixa de filmes escondida no sótão de vocês se for uma caixa de times de futebol talvez se vocês gostarem de futebol mas como é que pra gente fechar mesmo como é que essa frase o salão de festas é nosso mas quem traz alegria são vocês bela frase frase perfeita pra acabar o episódio tá mas assim o Sinister 2 não é bom mas tem um outro filme 2 que vai estrear que eu acho que vai ser bom né Mortal Kombat 2 vai estrear é muito bom pena que acho que é só ano que vem mas é muito bom mas além disso Madonna é a rainha isso é só uma piada inteira com muito contexto com muito contexto deixa pra lá Tchau tchau pessoal